O brado dos orixás. Hoje vamos falar daquele grito, daquele brado que o orixá solta na sala, depois de sua obrigação de um ano, uma pessoa iniciada no candomblé. Mas antes de você aprender um pouco mais, curta aqui esse vídeo e não deixe de me seguir para aprender um pouco mais sempre comigo. Durante muitos anos e muitas épocas, os povos do candomblé vieram correlacionando o brado do orixá, o qual falamos aqui pela situação afro-brasileira, que foi tudo adaptado no Brasil, pela palavra ilá, que erroneamente significa quiabo, sendo que no Brasil brado significa voz forte e energética, o qual pode ser ouvida longe ou com temor, grito, ou até mesmo uma reclamação, uma súplica em voz alta. Mas sabemos que acentuação é a voz do orixá. Esse é o modo dele se identificar quando está entre nós. Mas não é só isso não. Esse brado é a natureza falando conosco, gritando e nos lembrando o que é o orixá, que é o espírito da natureza. Esse brado cântico, grito, súplica, pode variar muito. Por som de animais, ruídos, procedência desconhecida, cada orixá tem a sua significância mediante aos seus caminhos. Da onde ele vem, é aquilo que o melhor representa. Na maioria das casas de Queto e Angola, o orixá solta o seu brado, o seu grito, depois da queda do Kele, até mesmo, como eu disse, depois da obrigação de um humano. Assim foi comigo. Pelo exemplo, Exu pode ser um brado, uma gargalhada, distorcida ou grossa. Ogum, um grito de guerra. Oxóssi, um pássaro piando. Ossã, um pássaro. Obaluaê, um grunhedo grosso. Xangô, um som de um trovão. Yansã, o rei. Oxumare, uma cobra. Oxum, uma nota musical. Oxalá, o som de um pombo. Oxum, um som de um pombo.